É CREDITOR! É CREDITOR! É CREDITOR! É CREDITOR! É CREDITOR! É CREDITOR! Sou apaixonada por eles, apaixonada mesmo. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Já chegou animada para o show? Cheguei animadíssima, meus maridos. Sou fã deles desde os 7 anos de idade, então estou super empolgada. Cada vez que eu vou num show, eu fico assim, louca. Trabalhei com o dia 5 da manhã, agora a gente está aqui fazendo cabelo, fazendo maquiagem. Trocando de roupa, descalça. A calça dela é bem alta. Eu estou muito alta para a gente chegar. Nós estamos aqui desde o sábado, 10 horas da manhã, a gente revezando, deixando o filho em casa, saindo do trabalho, vindo direto para cá. Eu, as meninas, tudo do fã público. Eu estou muito feliz porque é realmente uma realização, mais uma vez, realizando um sonho. E é tudo para mim. Eu amo eles e eu deixei tudo do meu trabalho, tudo para poder estar aqui hoje. São lembranças de uma adolescência que eu vou levar com o resto da vida. Então hoje eu estou aqui para relembrar, reencontrar amigos. Eu amo demais, desde 1998, é muito amor, gente. Eu amo demais, desde 1998, é muito bom. Eu amo demais, desde 1998, é muito bom.